Olá, seguidores do portal de notícias PBPE e da sua PBPE-TV. Hoje, uma entrevista em primeira mão com os pré-candidatos aqui de Pedras e Fogo, pré-candidato a prefeito, Leonardo Barros, do PDT, e Adelson Cabeção, pelo PSOL. E vamos trazer aqui, em primeira mão, os detalhes desta união dos pré-candidatos. Primeiro, vamos conversar com Leonardo Barros, atual vice-prefeito aqui da cidade de Pedras e Fogo. Leonardo, por que você decidiu ser pré-candidato a prefeito? Boa noite, não é? Eu resolvi ser pré-candidato a prefeito por ver o descaso que está acontecendo na nossa cidade, pela atual gestão, e também em ver também que tem um político do passado que está voltando para cá, para a cidade, dizendo que é a solução para pedras de fogo. E eu, por ver que os pedrafoguenses não tinham um rumo, uma opção de mudança, resolvi botar meu nome à disposição para o pedrafoguense ter uma saída, uma saída essa que eu acho que é a certa, que é uma mudança. Não vamos deixar esse povo que está aí fazendo os descasos na cidade, nem esses de obra inacabada do passado, voltar para aqui para Pedras e Fogo. Foi isso que eu resolvi, por pensar na melhoria do povo de Pedras e Fogo. E as palavras do pré-candidato Leonardo Barros, do PDT, ele que é atual vice-prefeito aqui da cidade de Pedras e Fogo. Para você que não sabe, Leonardo Barros é do PDT, partido da vice-governadora. É isso, Leonardo? Leonardo, como é que você vê essa união, Leonardo Barros, Adelso Cabeção, PDT e PSOL? Como é que é essa parceria aí? Eu, botemos o nome dessa união, União do Bem, o bem para o povo de Pedras e Fogo. Eu vejo com essa união que a gente está no caminho certo, caminho esse, que essa união foi muito importante para a gente chegar no lugar certo, para o bem voltar para Pedras e Fogo. E com essa união, Leonardo Barros e Adelso Cabeção, eu espero que Pedras e Fogo voltem a viver dias melhores. E aí, gente, as palavras do atual vice-prefeito Leonardo Barros, aqui da cidade de Pedras e Fogo, e pré-candidato também. Agora vamos conversar um pouco aqui com Adelso Cabeção, que ele é do PSOL, que está com um projeto, pré-candidatura a prefeito, e ele vai explicar aqui um pouco desta união com Leonardo Barros, do PDT. Seja bem-vindo, Adelso. Bem, Tiago, você já nos entrevistou em outros momentos, e a gente, você sabe que a gente tinha, e tem ainda, uma pré-candidatura para disputar a majoritária em Pedras e Fogo. O que mudou foi apenas o cargo. O que a gente entende é que Pedras e Fogo, como bem falou o Leonardo, não pode ficar nessa gestão caótica. A gente precisa de uma alternativa para Pedras e Fogo. Também, do outro lado, também pontuando, nós não podemos trazer o atraso. Pessoas que deixaram obras inacabadas, enfim, troca seis por meia dúzia, e o povo de Pedras e Fogo já sabe do que eu estou falando nas minhas lives, nos meus cafés com Adelso Cabeção, e, enfim, nos meus vídeos que a gente postou e mostrou à população e vem mostrando o descaso que é agora e que foi antes. Então, essa união com o Leonardo é importante, porque o Leonardo, a gente, com o PDT e o pessoal, a gente inaugurou uma alternativa para Pedras e Fogo progressista, para fazer frente à conjuntura atual, e dá essa alternativa, essa união do bem, que bem falou o Leonardo, dar uma alternativa decente para Pedras e Fogo ser uma cidade realmente que consiga não apenas ter planos de poder, não da gestão e do que quer voltar, só um plano de poder apenas, mas que seja uma cidade melhor para se viver. Então, por isso, essa união, e eu acho que Pedras e Fogo entende e sabe que é a alternativa viável e é a alternativa, a única alternativa. Nós tínhamos duas alternativas em Pedras e Fogo, que eu digo duas alternativas, que era a candidatura de Leonardo, a pré-candidatura de Leonardo e a pré-candidatura de Adélcio Cabeção, do PSOL e do PDT. Agora se juntou e agora nós temos uma única opção para uma nova história, para mudar verdadeiramente Pedras e Fogo. Aí as palavras do pré-candidato aqui de Pedras e Fogo, Adélcio Cabeção, do PSOL. São imagens exclusivas registradas aí pelo nosso cinegrafista Bruno Nascimento. Tiago Souza, portal PBPE, cinco anos de jornalismo com credibilidade e coragem, trazendo a verdade sempre. Eleições 2020. São imagens 2020.